Eu vou falar primeiramente sobre um modelo chamado TUCMAN, ok? O que é isso? Sempre que você tem uma formação de uma nova equipe, ok? Então, quer dizer, você estava trabalhando na sua empresa com um método tradicional, que é chamado cascata, onde você planeja tudo e depois executa. E a empresa começou um processo de transformação para começar a usar métodos ágeis, então mudou a maneira pela qual os projetos são geridos. Dessa forma, esse modelo de TUCMAN, ele mostra para nós que todo o processo de mudança ele leva um certo tempo para acontecer. Então, você tem a formação das equipes, que é uma primeira etapa. Depois você tem, que é o forming, chama-se forming. Depois você tem o storming, ou seja, há um conflito, às vezes, muitas vezes positivo de ideias para se escolher qual o método melhor de se trabalhar. E depois você tem o performing, onde você consegue ter uma performance adequada com qualidade, onde as entregas e o fluxo do que precisa ser feito, o flow, ele funcione de uma maneira mais harmonizada. Então, o primeiro ponto que a gente deve entender é que, num primeiro momento, a gente, quando muda um paradigma, muda uma forma de trabalhar, nós temos, num primeiro momento, a formação das equipes e tem um processo de transformação que leva um tempo. Então, há uma certa necessidade de ajustes e uma certa perda daqueles hábitos e paradigmas que nós estamos acostumados. Esse é o primeiro ponto que a gente deve entender. Então, não desanimem quando vocês estiverem dentro de um contexto, de uma empresa, onde está havendo uma transformação digital, uma maneira diferente de trabalhar com métodos ágeis. Existe uma adaptação e essa adaptação ela passa pelo storming e depois performa. Depois, um certo tempo, as pessoas conseguem trabalhar com melhor qualidade, de uma maneira mais harmônica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de apresentar para vocês é um conceito de upstream, upstream e downstream. O upstream, ele vai falar para nós sobre a seara das ideias, a concepção dos produtos. Então, quer dizer, a empresa vai desenvolver a ideia de um produto digital, um portal, por exemplo, ou um site, ou ali um carrinho de compras para facilitar o processo de compra daquele produto ou serviço da empresa. Então, tudo nasce no upstream, nasce em uma ideia. Depois que essa ideia é validada, ela vai para uma outra camada chamada downstream, que é a camada de construção e entrega daquele produto digital, ou seja, um portal, por exemplo. Bom, então, vamos falar um pouquinho desse primeiro momento, que é o momento de upstream, que é o momento de concepção de ideia. Então, os métodos ágeis, eles dizem para nós que você tem que usar alguma forma enxuta, rápida, de entender o que o mercado ou o que o cliente precisa. Então, antigamente, os produtos, as empresas, quando criavam produtos e serviços, eram tudo muito direcionado a gerar lucro para as empresas. Então, tem uma mudança de mindset, uma mudança de paradigma, onde o cliente passa a ser o alvo principal de qualquer produto ou serviço, é atender uma necessidade, um desejo do cliente. E um dos métodos que podem ser utilizados para você conseguir isso é o famoso Product Discovery. O Product Discovery, você vai atuar na descoberta, na análise, no método profundo de entendimento das necessidades de um cliente e como você pode atendê-lo de modo totalmente digital. Esse é o Product Discovery. Então, isso exige da empresa um certo momento de análise. Normalmente, ocorrem workshops de cinco dias ou alguns dias ou uma semana, onde os executivos, junto com as equipes e pessoas-chaves, elas vão conversar sobre a entrega de valor para aquele cliente. E no Product Discovery é para você poder ter agilidade e entregar qualidade. Vejam, qualidade não é só o produto funcionando, não é só o produto livre de defeitos, livre de vícios. Qualidade é você também e principalmente entregar aquilo que o cliente deseja receber como produto ou serviço. Então, eu vou listar aqui rapidamente quais são os entregáveis que o Product Discovery vai propiciar dentro desses métodos ágeis para que sejamos assertivos nessa etapa de upstream. Porque não adianta você ir para o desenvolvimento logo digital de um produto onde não atende uma necessidade específica daquele cliente. Então, vamos lá. O que eu preciso entregar? Uma pesquisa de mercado. Quais são meus concorrentes? Quais são as pessoas envolvidas nessa análise? Por exemplo, eu vou colocar clientes de uma certa faixa etária ou com um certo perfil. Muito bem. A Fernanda Martins, olha que bacana, tem uma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta. Qual seria o melhor tipo de gráfico para acompanhar as métricas de qualidade em times ágeis? Obrigado pela pergunta, Fernanda Martins. É uma pergunta bem interessante. Então, veja, eu estou fazendo a concepção do produto. Passou pelo Discovery, né? Já sei quais são as pessoas, qual é a jornada do cliente. Aí eu desço para o upstream e vou para o downstream, que é a camada de entrega, a camada de construção. Tem lá os desenvolvedores, os testadores. Então, nós vamos desenvolver a solução e entregar para o mercado aquele meu produto digital, né? E aí o produto digital está funcionando. Então, qual é o tipo de gráfico ou qual é o tipo de métrica que garante qualidade dentro do método ágil, né? Eu vou citar várias métricas aqui, como lead time, cycle time. Lead time é desde quando você faz o pedido do produto até a entrega do produto. O cycle time é o tempo que leva para o produto percorrer todo o processo dentro do fluxo da atividade econômica que ele está inserido e até a entrega final. E tem uma ferramenta, um gráfico, que é a pergunta aí da Fernanda, que é o CFD, que é o Cumulative Flow Diagram. Cumulative Flow Diagram. Então, esse gráfico, ele vai permitir que você faça a medição da qualidade daquilo que você está entregando. Então, vamos partir da premissa que você fez o próprio discovery, você já sabe que o cliente quer, você gerou alguns MVPs, já vou falar de MVPs, né, que é o Minimal Viable Product, ou seja, o mínimo viável produto para ser entregue como um produto para o cliente. Você já tem o seu MVP, ok? Já vamos falar um pouquinho mais dele. E aí você está com a atividade rodando. Já tem lá os desenvolvedores, você tem aí as equipes entregando as páginas, construindo, testando. Esse gráfico que eu falei para vocês, o CFD, Cumulative Flow Diagram, ele vai fazer o seguinte. Se você tem lá o eixo XY, imagina que no eixo X, você tem ao longo do tempo, ok? Então, dias, semanas ou meses ao longo do tempo. E no eixo Y, você tem o número de itens que estão sendo entregues dentro do seu projeto, ok? Então, esse gráfico, ele permite que você consiga analisar se aquilo que você está entregando está acompanhando o projeto originalmente concebido lá no discovery. Então, vamos imaginar um gráfico onde você tem uma linha de itens que estão sendo construídos e outra linha de itens que estão sendo entregues em produção. Ou seja, uma página, por exemplo, funcionando lá em carinho de compras, onde o cliente pode entrar lá, selecionar o produto e comprar já com as funcionalidades que precisam, né? Então, vou fazer uma brincadeira aqui, uma parte bem lúdica para vocês lembrarem, dentro desse CSV, desse gráfico, como que a gente pode medir a qualidade dentro de um projeto ágil. Porque não basta eu usar Scrum, Safe, Scrum of Scrum, o próprio CSV, Lead Time, todas essas métricas ágeis se eu não souber interpretá-las de maneira correta. Então, por exemplo, esse gráfico CSV, ele vai fazer desenhos e parábolas, ok? Ou retas. Então, nós brincamos e falamos o seguinte, se você tem um CSV, uma métrica parecida com o desenho de uma baleia, imagina a baleia, a baleia, ela faz uma parábola, certo? Certo? Imagina que essa baleia tem cabelos. Então, cada fio de cabelo dessa baleia deveria estar numa certa harmonia de modo que eu consigo colocar no meu backlog de entregas aquilo que eu preciso entregar, ao mesmo tempo eu consigo desenvolver na mesma velocidade, usando o mesmo Lead Time. Por exemplo, se eu vou desenvolver ali, por exemplo, algo que eu estou levando duas semanas para desenvolver. Aí eu levo duas semanas para testar, porque eu estou desenvolvendo, e depois eu levo mais duas semanas, por exemplo, para entregar para o cliente final testar. Então, nesse exemplo simplificado, eu tenho o mesmo Lead Time, né? Lógico que não é necessariamente assim, eu estou sendo simplista, mas só para mostrar que nesse gráfico ele vai conseguir te mostrar como que está a linearidade, como está a qualidade, desde chegar ao teu produto, você desenvolver o produto e entregar para o cliente o teu produto digital. Então, se eu estiver com uma baleia penteada, quer dizer, as parábolas fazem curvas muito semelhantes, significa o quê? Que você está recebendo um pedido, você está testando e entregando com uma velocidade relativamente irregular. Ou seja, você está tendo agilidade com qualidade. E vejam, agilidade não significa necessariamente sempre fazer mais rápido, pessoal, mas é você fazer certo a coisa certa. É a famosa diferença entre ser eficiente e eficaz. Não tem mais nada inútil que você ser eficiente de um modo ineficaz. Ou seja, você fazer bem feito é uma coisa que não é para ser bem feita, né? É necessária, perdão. Então, se você faz com qualidade, com eficiência e com eficácia, ou seja, você faz o que precisa ser feito, você tem aí a qualidade, tá? Se o teu gráfico começa a parecer uma boca de jacaré, ou seja, você tem um crescimento da solicitação de demandas muito grande e as entregas muito pequenas, ou seja, está diminuindo, significa que você está recebendo muitas solicitações, até às vezes solicitações e correções, né? E está entregando pouco, quer dizer, está aumentando o teu gráfico, né? O nível de solicitações, né? Aqui, e está diminuindo o nível de entregas. Então, aí é o CSV, esse gráfico de qualidade, onde ele vai trazer a boca de jacaré. Então, boca de jacaré não é boa coisa, tá? Eu não esqueço, você lembra esse exemplo lúdico, com certeza, mas não pode esquecer.